Se você gosta das pegadas do Zezé de Camargo, Luciano, se você gosta do Bruno e Marrone, se você gosta dos cantores country brasileiros, você não pode deixar de assistir esta aula. E o detalhe, hoje o assunto vai ser gospel. Eu vou pegar um cara muito fera chamado Gerson Rufino, que pegou ali as manhas do Alan Jackson, do James Taylor, do Simon Carfunkel, que basearam a batida country e misturaram um pouquinho ali com o blues, um pouquinho com jazz, e deram uma certa elegância, certo? Então hoje eu vou ensinar você a fazer a batida básica desse sucesso do Gerson Rufino, mas eu vou colocar ali algumas sofisticações. Não se preocupe, que a parte básica todas vão fazer. Eu acho que até a tua avó vai fazer de tão fácil que ficou, tá? Mas essa parte sofisticada eu vou pôr o próprio Gerson Rufino para tocar com você. É, ele é o nosso convidado da aula de hoje. E eu vou aproveitar uma apresentação ao vivo que ele fez, foi uma vigília, me parece, uma reunião de oração. Embora tenha dado alguns programinhas no som, na parte da bateria, se você pegar a batida e tocar com a banda como ele fez, eu garanto que os teus problemas de ritmo na parte dessa batida, essa levada mais country, acaba por aqui. Duvida? Então assiste a aula até o final, porque hoje está demais. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Já sabe, né? Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não assistir esse vídeo até o final? Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não assistir esse vídeo até o final? Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não assistir esse vídeo até o final? Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não assistir esse vídeo até o final? Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não assistir esse vídeo até o final? Sabe o que vai acontecer se você não se inscrever agora? Nesta configuração aqui, que é o Ré com baixo em Fá sustenido, tá certo? E o Sol tem uma peculiaridade, tá? Ele faz aqui ó, só com esses dois dedos e ele faz isso aqui ó, ele faz como se fosse um Lá menor aqui embaixo, só que com baixo em Sol, ele faz isso aqui ó, percebe ó? No baixo e ele faz o Lá menor aqui ó, ele toca essas três cordas e baixa o dedo 1 e o dedo 2, fica assim ó, muito bonito, muito interessante. Olha aqui pra mim, professor, só isso da parte de acordes? Só! O estilo que o Rufino toca de country não é tão sofisticado na questão das harmonias, é sofisticado na questão dos ritmos. Então, fica esperto que eu vou te ensinar uma batida coringa, vai para N cantores, N cantores aqui do Brasil e fora do Brasil que gostam do estilo country, misturado com um pouquinho de blues, com um pouquinho de jazz, tá? O Nani Azevedo é um cantor brasileiro que tem mais ou menos esse pensamento e usa as técnicas que eu vou usar aqui. Não só o Nani, mas ó, vários outros, vários outros e com muita qualidade, tá? Então, se liga na questão do ritmo. Esta super dica que eu vou te passar agora, sabe de onde eu tirei, sabe de onde eu tirei? Do meu curso de violão via WhatsApp com dicas rápidas, quentes, super objetivas, com músicas que vão do gospel ao sertanejo. Então, se liga que é super quente. Então, veja que moleza é fazer os padrões ritmos quando você sabe as palavras rítmicas. As palavras rítmicas são macetes que eu tirei lá do curso via WhatsApp. Hoje eu estou tirando segredos que valem ouro desse curso e eu tenho a certeza que vai te ajudar muito. Então, diga comigo. Eu me batizei num dia frio. Vai, fala. Eu me batizei num dia frio. Pronto, esse é o ritmo dessa música. E é o ritmo da maioria dos cantores. Como é que é a frase? Eu me batizei num dia frio. Então, você vai dizer assim, ó. Acorde o sol. Eu me batizei num dia frio. Aí ele é para mim menor. Eu me batizei num dia frio. Comigo, vai. Eu me batizei num dia frio. Eu me batizei num dia frio. Olha aí, olha aí. Está muito difícil o negócio de batizar. Não dá para batizar no dia quinto. Então, tá bom. Vamos simplificar. Vamos fazer só um pedacinho, então. Você vai fazer assim, ó. Para baixo, para cima, baixo, cima, baixo. Como é que é? Para baixo, para cima, baixo, cima, baixo. Só isso, professor? Só. Então, você vai dizer assim, ó. Eu me batizei. De novo, vai. Eu me batizei. Agora, F sol na mão esquerda. Faça com o mi menor. Eu me batizei. O sol. Eu me batizei. Eu me batizei. Eu me batizei. Eu me batizei. Olha aqui para mim. Professor, você está brincando comigo que é só isso? Até criança faz. Claro que até criança faz. Se você tiver a orientação certa, você aprende muito rápido. Agora, você vai falar a palavra completa. Assim, ó. Eu me batizei no dia frio. 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 Fala comigo. Você não está falando, você não vai aprender. Eu quero escutar você falando. Vai. Eu me batizei no dia frio. Eu me batizei no dia frio. Pegou isso? Joia! Agora, presta atenção que você vai se batizar no dia frio de inverno. As flechinhas aparecem aí. Tá? Comigo, vai. Eu me batizei no dia frio de inverno. 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 Só isso? Só, cara. Não tem nada além disso. Agora, você vai tocar junto com o Gerson Rufino. Tá? Eu peguei esse trecho, onde ele faz assim, ó. Ele faz o sol. Tá? Depois, é como se fosse um lá menor. Sete aqui. Tá? Ele vai fazer assim, ó. É super country. É super James Taylor. É super Alan Jackson. É super Willie Nelson. É super, os superastros americanos. É uma sonoridade maravilhosa. Veja que lindo. Ele faz assim, ó. Eu me batizei. Ele faz comigo, ó. É. Eu me batizei. Eu me batizei. Percebeu? Eu me batizei. No i, é só o hammer aqui, ó. Dessas duas notinhas do Am7. Percebe? Eu me batizei. Ele faz isso no final. Puxa. Que lindo, ó. Eu me batizei. Eu me batizei. Eu me batizei. Nossa, isso é muito romântico, gente. Dá vontade de sair pra namorar. É muito lindo essa batida. Agora, você vai tocar com o Jéssio Rufino o trecho da música que faz esta incrível passagem. Muito bem, muito bem. Tá muito fácil, tá muito bonitinho. Agora, você vai tocar com o Jéssio Rufino o outro trecho da música que faz assim, ó. No tempo 4, você vai fazer assim, ó. Eu me batizei. Percebe? É como se eu tivesse matado todas as outras batidas. A batida completa é... Você vai fazer só isso aqui, ó. Percebe? Você tem que usar a imaginação pra entender ritmos. Acompanhe as flechinhas e tenta tocar junto com o Rufino. Haha, a coisa tá ficando boa! Agora, o Jéssio Rufino faz o Ré e depois o Ré Sus 9, ou Ré 9, tá? Mas isso não vende na tabulatura e nem na partitura. Isso todo guitarrista, todo violonista de canto tem que saber, tá? Então, ele divide o acorde em duas partes. Ele diz assim, ó. Eu me batizei no... Legal, legal, legal! Tô vendo que você tá pegando tudo. Essa aula tá uma moleza! Teve um trecho na apresentação que deu problema no som e ele levantou a mão assim, deu sinal pra todo o pessoal da banda não tocar. Somente o baterista manteve a pulsação. Eu quero ver se você é bom mesmo de ritmo e essa parte é só para os espertos, hein? Só para os muito espertos. Eu quero que você toque junto com o Gerson. Ele não toca, nenhum dos instrumentistas toca. Você vai tocar junto com o baterista mantendo a pulsação. Professor, como é que eu vou saber? Aparece aqui a letra, aparece aqui as cifras. Você vai manter essa batida básica e vai tentar encaixar com o Gerson no final. Se der certo, se bater, é porque você já tá craque. Se não der certo, se não bater, é porque você precisa treinar mais. Tá certo? Então, segue o vídeo com o Gerson Rufino e depois eu tenho mais dicas pra você. Ha ha! Eu gostei! Mesmo não tendo feito tudo, você encarou. E é isso mesmo. Eu gosto de gente que encara, gente que não foge de desafio. E por falar em desafio, eu tenho um desafio que é o seguinte. Eu preciso chegar aos 40 mil inscritos, tá? E eu recebo mais ou menos umas 100 pessoas por dia escrevendo aqui no YouTube, dizendo pra mim que as aulas estão sendo muito úteis. Se você tem gostado do professor Clóvis, tem gostado das aulas, me dá essa força para nós chegarmos aos 40 mil inscritos. O que você vai fazer? Você vai curtir, você vai compartilhar, você vai se inscrever no canal e principalmente, você vai pegar o link desse vídeo e vai passar para uma pessoa que você sabe que tem dificuldade com ritmo, vai passar para uma pessoa que gosta de country, que gosta de sertanejo, que gosta do Gerson Rufino, que gosta do gospel e vai dizer, olha, tem um professor muito doido, um cara lá que usa óculos azul, é muito doido, tá? Mas ele dá dicas incríveis. Me dá essa força, eu posso contar com você? Será que eu posso? Eu acho que posso e já estou até te agradecendo por isso. Tá certo? O que eu quero te dizer? Um dia eu estou gravando gospel e um dia eu estou gravando sertanejo e outros estilos. E o que acontece? O pessoal tem preconceito. Quem é do sertanejo não quer ouvir música gospel. Quem é do gospel não quer ouvir sertanejo. Meu, larga a mão de ser imaturo musicalmente. As aulas que eu dou é para você aprender batida, é para você aprender ritmo. Eu não estou aqui defendendo religião ou estilo, tá certo? Então não perde os vídeos. Mesmo que não seja aquela música que você esteja afim, assiste até o final porque eu estou dando tacadas de mestre. As dicas que eu dei hoje valem ouro e você não encontra em nenhum lugar por aí. Então se liga que essa informação é preciosíssima. O The Music House, dois acordes por dia, volta amanhã com toda certeza. Tchau, tchau.